Olá! Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse bordado. Ele tem um aplique aqui no meio de um sintético e é feito todo esse contorno bem bonitinho. Antes de começar a aula, deixa eu dar alguns recadinhos aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Por falar em bordado, eu não poderia deixar de mencionar aqui a Costura e Bordados, que é a minha parceira de máquina de costura e bordadeira. Me indicando, na compra da sua máquina, você ganha o acesso ao curso desta bolsa maternidade. É uma bolsa maternidade que tem um fechamento duplo, é a bolsa clássica da maternidade. Inclusive, dá pra utilizar esse bordadinho aqui na frente dessa bolsa. Vamos para a aula? Então, eu vou utilizar o bastidor aqui pra medida de tamanho 10x10, que é suficiente pra essa matriz. Vou colocar aqui duas camadinhas de entretela rasgável. Essa daqui é a Fiorella 80. Eu gosto de utilizar duas. Eu venho aqui e já vou prender somente a entretela aqui no bastidor. É importante que a entretela fique bem esticadinha. Aqui eu já vou apertar o parafusinho. do bastidor, ó. Ela ficou bem, bem firme, tá? Aqui tá o material que eu vou bordar, tá? De exemplo, é um linho. O que que eu fiz? Eu fiz um desenhinho, como se fosse um gabarito do ursinho. Esse ursinho, essa matriz que eu vou utilizar, ela tem a medida final de 8.4 por 8.2. Então, eu desenhei aqui e fiz o meio. Por quê? Eu venho com esse papelzinho, que vai ser o tamanho, né, final da minha matriz, e posiciono. Por exemplo, ah, se eu quero que fica no cantinho, esse daqui é a medida que eu tenho que deixar de espaço pra posicionar. E essa bolinha que eu deixei no meio, é onde eu vou posicionar o meio da agulha na máquina. Então, aqui, ó, vamos supor, eu quero que fique no meio. Eu faria a medida certinha do meio, e aqui eu marcaria com um pontinho. Que é onde eu vou querer que fique posicionado. Então, é isso que se eu quiser aqui, eu vou fazer a minha marcação aqui. Esse vai ser o meio do bordado, onde vai, eu vou posicionar a agulha depois ali na máquina, tá? Aqui eu vou fazer bem no meio do material, depois eu apago essa outra marquinha. Tô usando uma canetinha que apaga com o calor. Aí, como que eu vou posicionar aqui no bastidor? Eu vou colocar alguns pedaços de fita dupla face. Por quê? Eu não gosto, tanto no linho quanto no sintético, de colocar, prender no bastidor. Porque acaba amassando o material. Principalmente quando você tá utilizando o sintético, tá? Mas o linho também dá uma vincadinha. Então, o ideal é ou você colocar uma fita dupla face, ou prender de alguma forma aqui, que se chama técnica de flutuação. Então, o material, ele não está preso no bastidor. Aqui eu vou tirar a película. E vou posicionar. Vou tentar deixar bem retinho. Vou prender na fita dupla face. Só coloquei um pedacinho na parte de cima e um na parte de baixo. Tá? Aqui já tá posicionado pra eu ir pra máquina de bordar. Já encaixei o bastidor aqui na máquina. Aqui eu tenho um cabinho auxiliar, que aí eu venho e plugo o meu pendrive na pontinha. Pra eu não ficar tendo contato toda hora com aquela entrada, tá? Às vezes a gente encaixa um pouco torto e pode danificar. Então, eu tenho esse cabinho, que inclusive tem na minha loja. E aí, eu só deixo o meu pendrive plugado aqui nele. Eu sempre troco só aqui. Ali naquela parte eu não troco, eu não mexo. Eu vou selecionar aqui a opção do pendrive. E vou escolher a matriz, que é a matriz do ursinho. Essa matriz vai estar disponível no grupo. No grupo do Facebook. Vou selecionar a matriz. Definir. Eu já tô no bastidor 10x10 aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que posicionar. Vou pôr aqui, fim da edição. E aí, eu vou posicionar. Lembra aquela marquinha que eu fiz com a caneta? Eu vou centralizar a bolinha aqui da bordadeira, do pezinho da bordadeira, bem naquela marcação. Independente de onde for, você tem que centralizar, deixar bonitinho, ó. Eu vou aproximar ali pra vocês poderem ver como tá a bolinha. A minha marcação tá bem na bolinha, tá? Então, a marcação tá bem encaixadinha ali. Agora, eu vou colocar aqui pra iniciar o bordado. Vou selecionar bordado. E vou apertar a setinha verde, porque já tá tudo certo pra começar. Vai fazer a marcação do local do urso. Aqui ficou só marcado com a linha. O posicionamento do urso. Porque agora, eu vou colocar o pedaço de sintético que vai ficar ali no meio desse urso. Que vai ser o miolo. Então, essa marcação serve pra você conseguir posicionar. Eu vou mostrar mais pertinho como ficou o desenho. Ficou só o desenho do urso. Eu vou levantar aqui o pezinho. E vou encaixar o sintético. Tá? Um tamanho que cubra todo o desenho. Desço o pezinho. Aqui, eu consigo segurar com a mão. Se você não conseguir, você pode colocar um pedacinho de fita dupla face no meio do ursinho. E prender o sintético. Aqui, eu vou ajudando com a mão. Só segurando mesmo pra fazer essa costurinha e prender esse material aqui. Então, eu vou colocar um pedaço de sintético que vai ficar aqui. Já prendeu. Agora, eu tenho que refilar todo o excesso de material que fica. Vou colocar um pedaço de sintético que vai ficar aqui. E aí Então, eu vou colocar o tênico que vai ficar aqui nessa. Vamos lá. Fiz aqui toda a limpeza, ficou só o ursinho, agora eu vou colocar na máquina pra fazer a última costurinha, que é aqui a borda do ursinho. Encaixei aqui na máquina, agora eu vou descer o pezinho e a máquina vai fazer todo o contorno do ursinho. Vamos lá. 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 Aqui solto o parafuso do bastidor para poder soltar aqui, tira a outra parte e aqui é só rasgar a entretela. Esse entretela é rasgável, então você vem puxando e ela já vai sair, ó. Toda a voltinha eu vou tirando aqui do ursinho. Aqui o miolinho eu nem tiro, eu deixo ele aqui, ó, o ursinho ficou prontinho, o aplique, utilizei um sintético prada aqui no meio, fez todo o contorno e é dessa forma que eu faço o bordado do ursinho nas minhas peças.